Pai, minha tristeza É que a verdade é que Sem ela não posso mais Dizem-me, parece que ela regressa Porque eu não posso mais Viver assim Chega de saudade É que a verdade é que Sem ela não há paz Não há beleza É só tristeza e melangolia E não sai de mim Não sai de mim Não sai Mas Se ela voltar Que coisa linda Que coisa louca Pois há menos peixinhos Não há nada no mar Do que os peixinhos Que eu vou dar Na tua boca Entre os meus braços Os abraços São de cem milhões de abraços Apertados e Corrados e Carrados e Abraços e beijinhos E carinhos sem fim Que é pra acabar Que esse negócio De você viver sem mim